Olá amigos, estamos de volta aqui no canal JNTV para falar do cantor Christian, que faz dupla com o Ralf, né? Ele resolveu agora dar entrevistas, inclusive ele está dando entrevista até para alguns youtubers, né? Ele faz isso agora, porque quando o Ralf disse que não dava entrevista mais para nenhum canal de TV, não. O Christian tem um projeto solo agora, né? E resolveu dar a primeira entrevista depois de quase 15 anos, né? Sem dar entrevista para as emissoras de televisão, ele deu uma entrevista para a Record, sem o Ralf. Será que a dupla não está se desentendendo, né? Cada um vai fazer uma carreira solo agora, um projeto. Não estou dizendo que eles separaram, não. Não, longe disso, viu? Não estou falando isso. Mas por que que o Christian resolveu dar entrevistas agora? Entrou em contradição, porque ele, juntamente com o Ralf, disseram que não iriam mais dar entrevistas para emissoras de televisão. Para alguns canais do YouTube, sim. Estavam dando entrevista de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Em relação à polêmica também com o Zeneto, da dupla Zeneto e Cristiano, ele falou que foi um mal entendido. Aquilo ali não passou de um mal entendido. Ele nem ficou sabendo que o Zeneto queria falar com eles, enfim, Camarim, né? E com o Ed Brito e Samuel. Não foi citado, né? Ele não foi citado, mas o próprio Ed Brito, a dupla, falaram que o segurança tiraram eles lá do palco. Gente, então tem coisas que a gente não entende. O ser humano é assim mesmo. Você pode estar hoje irredutível, né? E de repente você mudar a opinião. É, o ser humano é assim. De repente você muda a sua opinião. Está certo o Christian, tem que falar mesmo. A mídia é importante. A mídia é muito importante para o artista, né? Quando o artista está aparecendo na mídia, ele faz mais shows, né? Ele é mais lembrado. Você é lembrado. Então o Christian, ele vai fazer um projeto agora. Inclusive, aí me dá vontade de dar risada, porque ele falou que não gostava de sertanejo universitário. Inclusive, ele disse que é um forrozinho ruim. E agora ele vai convidar o Zé Neto e o Cristiano para cantar com ele. Me parece que a Marília Mendonça também, né? Então há uma certa contradição no que o artista falou. Eles falaram. Eu vou pôr um texto aqui para vocês verem. Dá uma olhada aí. Uma das razões é o seguinte, Marcão. Quando você grava com outro artista, você está sujeito a várias coisas. Primeiro, quem que vai fazer o arranjo? Isso depende até da mudança de estilo teu. Interfere até nisso. Então, fica extremamente difícil. O outro cara fazer o arranjo, você vai ter que entrar no estilo do cara, vai ter que cantar de outra maneira, sabe? Essas coisas. Descaracterizar o Christian Ralph para entrar no disco do cara, do outro artista, entendeu? Aí tem a mixagem que vai no mesmo esquema. E a masterização, isso. Tudo a gente que faz. Então, você vai sair do Christian Ralph. E outra coisa também. Então, ele não vai ter a participação no disco dele do Christian Ralph. Só das vozes lá, preenchendo o negócio. Aí eu não sei até que ponto é interessante, até para o fã nosso. E outra coisa também. Quando você grava com um artista, você está assinando que ele canta. Você avalizou ele, você participou do disco dele. Então, você avalizou que você acha ele demais e que realmente ele canta. Foi uma piada, realmente foi uma piada sem graça, entendeu? Ali a gente sentiu que os caras não estão com essa bola para botar tanta pose. Veja bem. Anunciando a semana toda Christian Ralph no Faustão. E aí Christian Ralph no Faustão. Isso foi terrível. E fã clube, estava um agito. Porque a gente já quase não fazia mais televisão. Aí nós fomos fazer o Faustão. Estava no camarim, todo mundo no Rio de Janeiro. Todo mundo trocado, está tudo certo. Daqui a pouco tem mais dois blocos, vocês vão entrar. Aí passou um pouquinho, o empresário veio e falou, olha, vocês não vão fazer mais. Como não vão fazer mais? Os caras falaram que vocês fizeram o Raul Gil e por isso vocês não vão fazer o Faustão. Vocês já estavam lá. E a gente, não, trocado de roupa e tudo, tudo para entrar no programa. Aí a gente sentiu que era meio sujo a coisa. Mais sujo do que a gente achava. Porque, veja bem, você se disponibilizar a ir até o Rio de Janeiro para fazer um programa, né? Anunciado a semana toda. E porque você fez um outro programa, você não vai fazer aquele e você pronto. Isso é uma falta de respeito. Não é só com a gente, com o público que estava esperando também há uma semana de anunciando. E a gente achou isso uma falta de respeito e ali a gente começou a não fazer mais televisão. Teve um dia que a gente falou que não fazia mais televisão. Então eu não estou inventando conversa e nem fuxico. Mas eu achei interessante gravar esse conteúdo aqui para falar que às vezes o artista entra em contradição. Eles seguraram um tempo bom, um tempo grande, né? Essa questão de não dar entrevista para a televisão foi um bom tempo. Só para o tio Raul lá, né? O tio Raul, Raul Gil, bonzinho da televisão, né? Por que que o Christian, de uma hora para outra, resolveu dar entrevista para a televisão e até gravar com o sertanejo universitário? Gente, música é para todo mundo, tá? Existe música ruim? Eu não posso falar que existe música ruim. Porque quem gosta de funk é porque acha funk bom. Quem gosta de brega é porque gosta de brega. Quem gosta de sertanejo é porque gosta de sertanejo. Quem gosta de música raiz é porque gosta de música raiz. E por aí vai, MPB idem. Então não existe música ruim. Tem público. Se você acha uma música ruim, ah, é a sua opinião, né? E tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Belmonte Amaraí, Tonico Tinoco, Tião Carreira e Pardinho. O que mais? Divina e Donizete tem uma matéria que está bombando no meu canal. São ruins? Eu não acho. Eu não acho. Osso, gosto. Cristiano Neves. Amo. Ah, aí minhas seguidoras vão falar, ah, Zé. Você está sendo tendencioso. Não estou. Gosto do Cristiano Neves. Gosto do Júlio Nascimento. Gosto de música que me faz sentir emoção. E eles fazem. Roberto Carlos. Então, eu gravei esse conteúdo aqui para falar do Cristiano. Que eu achei assim um contraposto do que foi dito, né? Um dito, não dito. E agora desfeito. Porque ele vai gravar. Pediu desculpa, né? Pediu desculpa para o Zé Neto. Virou piada. Virou meme isso na internet. Do Zé Neto brincando. Dizendo que não foi recebido pela dupla. O Edson da dupla Edson e Hudson. Então, é tão fácil, né? A gente criticar. Eu não sei se o Cristiano está falando a verdade. Se o Zé Neto também estava falando a verdade. Mas eu acho que estava mesmo. Porque o Ed Brito e Samuel. Os ciganos Ed Brito e Samuel falaram a mesma coisa. Eles falaram a mesma coisa. Que o Cristiano e Ralph. Expulsaram literalmente a dupla Ed Brito e Samuel do palco em um show aí. Então, agora o Cristiano vai fazer um CD. Vai convidar os sertanejos universitários. Inclusive, ele citou o Jorge Matheus. E num trecho da entrevista ele falou que até o Jorge Matheus convidaram. Eles não foram. Quem mais convidou eles? Roberto Carlos. Não foi. Então, alguma coisa deve ter acontecido. Porque o Cristiano mudou de ideia. Agora a gente espera aí a resposta do Ralph, né? Gente, gostaram do nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu joinha. Deixe o seu like. Continue com a gente. Aqui no canal JNTV. Beijo do Jusanildo. E até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.